É que estar num crescimento em relação ao Diego era fácil, porque o Diego tem uma carreira mais do que brilhante, não é? Não é brilhante, é mais do que brilhante. É um goleiro reconhecido não só no Brasil, mas pelo mundo, pela Europa, por todo lado. Fez coisas muito, muito boas. Já ganhou tudo, não é? É um exemplo, é um exemplo. Este, portanto, são três ou quatro treinos só, mas dá para perceber que ele tem a idade que tem, mas quer mais. Quer continuar, quer ganhar, quer ser feliz, quer fazer melhor do que o que fez no passado. Recebeu-me muito, muito bem, muito comunicativo comigo, estamos sempre em contacto, o que é muito bom. O Hugo foi aquele menino que eu vi, estava na Europa, mas ia ver, os melhores guarda-redes do Brasil, ouve-se falar, e quando ele começou a jogar há dois anos, fez uns jogos, ano passado, fui ver. E está ali um diamante, não é? Está ali um diamante em bruto. vai ser um goleiro de futuro, vai ser um goleiro de futuro, é um guarda-redes incrível, tem todo o potencial, tem tudo, qualquer treinador pretendo de um goleiro. Tem 22 anos, temos que pensar nisso, temos que saber também definir isso, mas vai entrar numa fase de crescimento, em que naturalmente, naturalmente, vai se tornar uma das maiores referências do Brasil de certeza absoluta, e talvez da Europa, porque aquele potencial. E depois existe uma coisa boa, que eu vi nestes quatro dias, que é quando o Hugo ou o Diego fazem uma defesa boa, quando estamos os três juntos, eu ouço, e isso é que me apaixona, eu estar a fazer um exercício com o Diego e eu ouço o Hugo a dizer, boa Diego, boa, é lindo, mas mais bonito ainda é ouvir o Diego a dizer ao Hugo, quer dizer, o Hugo está a defender e ouves o Diego por trás de mim, pô, pô professor, que espetáculo, bom. E isto, o que é que um treinador pode querer de goleiros? O que é que chegares e ao fim de três, quatro dias, teres esta cumplicidade e este compromisso entre eles?